O mercado do algodão vive dualidade entre o aumento do consumo mundial e a queda do petróleo. Acompanhe a gente por podcast em áudio no seu aplicativo Spotify, Deezer, TuneIn, iTunes, SoundCloud, Google Podcast e vários outros aplicativos de podcast. É só pesquisar aí por Paracatu Rural. Também pesquisa pela Alexa. Mercado Agrícola Os valores do algodão se mantêm firmes no Brasil, apesar dos avanços da colheita e do beneficiamento da nova safra. De acordo com informações do CPE, a sustentação vem da alta nos valores externos e também do dólar frente ao real. No esporte nacional, muitos vendedores estão afastados e parte dos demandantes está mais ativa, mas a queda de braço entre as partes limita os negócios. Vendedores se capitalizam com o cumprimento de contratos a termo, enquanto os compradores, com necessidades imediatas, precisam elevar os valores das suas ofertas. Lício Pena, diretor executivo da AMIPA, Associação Mineira dos Produtores de Algodão, fala das movimentações do mercado do algodão para a gente. Alguns fatores de alta nas cotações chamaram a atenção, entre eles a redução de produtividade na safra dos Estados Unidos e o aumento do consumo e importação por parte da China. No entanto, segundo o Lício Pena, a queda no preço do petróleo travou os avanços nos preços da pluma. Vamos falar sobre os destaques da semana de 14 a 18 de agosto do Mundo Algodão. Como destaque da semana, vamos aprofundar mais um pouco nos reflexos do último relatório do SDI, divulgado na sexta-feira, dia 11 de agosto. O relatório de oferta e demanda do SDI reduziu a expectativa de produção nos Estados Unidos em menos 546 mil toneladas, o que resultou em estoques finais menores para os Estados Unidos e também para o mundo. Além disso, há uma especulação no mercado que os dados de área plantada nos Estados Unidos podem ser reduzidos ainda mais no relatório de setembro, devido aos problemas climáticos enfrentados. Ainda segundo o relatório do SDI, o consumo e as importações da China devem aumentar este ano ainda mais. As importações chinesas para o ciclo 23-24 foram projetadas em 2 milhões e 200 mil toneladas. Todas essas informações deram uma certa euforia no mercado, com um relatório claramente de oferta e demanda altista. Mas, apesar de todos esses fundamentos de menor oferta e maior demanda, o mercado entrou em queda na sequência, influenciado pelo pessimismo em geral, principalmente pela queda das bolsas e do petróleo, afetando, por consequência, o mercado de algodão durante a semana. Vamos à bolsa de Nova York. O contrato de dezembro de 23 fechou, na quinta, dia 17 de agosto, cotado a 83,61 cento de dólar por liba-peso, uma queda de 2,9% na semana. O contrato de julho de 24 fechou a 83,51 cento de dólar por liba-peso, uma queda de 2,7% na semana. E o contrato de dezembro de 24 a 79,11 cento de dólar por liba-peso, uma queda de 1,2% na semana. O basis médio do algodão brasileiro posto, o leste da Ásia, ficou em 878 pontos. Para embarque, outubro e novembro, o algodão 31,3, padrão 36. Agora vamos dar aquele giro de informações dos principais países do mundo do algodão. Começando pelos Estados Unidos. As classificações das condições da safra de algodão se deterioraram no Texas, principal estado americano produtor de algodão, com a classificação de bom a excelente em 36% das áreas, ou seja, uma queda de 5%. E a classificação de ruim aumentando para 9%, chegando a 43%, e a classificação de muito ruim subindo para 66%, com incremento de 11%. Ou seja, 66% do algodão do Texas está classificado como muito ruim. A situação não está nada boa no Texas. A deterioração da safra preocupa o mercado. Em breve teremos um reflexo, com mais uma queda na produção de algodão americano e consequente redução dos estoques globais. Vamos acompanhando. Agora a China. Ou Yuan, a moeda chinesa, caiu para o nível mais baixo em nove meses em relação ao dólar, com preocupações em torno da economia chinesa. Assim, algodão importado fica mais caro para a China. Um bom sinal vindo do gigante asiático é que os leilões de algodão da reserva chinesa completaram o seu 15º leilão com 100% de aceitação, totalizando 148 mil toneladas. Agora, Paquistão. O tempo nublado em algumas áreas do Paquistão está atrasando a maturação do algodão. Mas até agora, no geral, o progresso da safra continua positivo. Índia. Dados do Departamento de Agricultura indiano mostram que os cotonicultores adicionaram 200 mil hectares à área total na semana até o último dia 11 de agosto. Elevando o total de área plantada para 12.128.300 hectares. Apesar deste incremento de área plantada, o total geral ainda está 1% menor do que no ano anterior. E as chuvas de monções, essenciais para a safra indiana, continuam irregulares. Agora, Bangladesh. Refletindo o que acontece hoje na maioria dos mercados, a capacidade operacional das fiações em Bangladesh está baixa. 50% a 60%, de acordo com observadores locais. Mas, por outro lado, há uma tendência de empresas norte-americanas da área da moda buscarem produtos têxteis em países como Bangladesh, em detrimento à China. E isto poderá diminuir a ociosidade da indústria local. Mas, para se ter uma ideia da importância do algodão e do setor têxtil para o país, mesmo com essa recessão industrial, as roupas e confecções constituíram mais de 80% das exportações totais do país no último ano fiscal, com um valor aproximado de 47 bilhões de dólares. Informação gerada pela Associação de Fabricantes e Exportadores de Vestuários de Bangladesh. Agora, Brasil. Os produtores brasileiros não param de buscar mercados mundo afora. Além da missão de compradores, com a presença aqui no Brasil de 25 industriais têxteis de diferentes países asiáticos, na sexta-feira, dia 18 de agosto, desembarcou no Brasil uma delegação composta pela presidente e principais diretores da maior importadora de algodão do mundo, a empresa chinesa Chinatex. Na última quarta-feira, dia 16 de agosto, foram entregues os quatro primeiros certificados para os terminais retroviários, participantes do Programa Algodão Brasileiro Responsável para Terminais Retroportuários, uma certificação chamada ABR-Log. Foram certificados dois terminais da empresa S. Magalhães, em Santos e no Guarujá, um da Hipercom Terminais de Carga, em Santos e um da LDC, em Cubatão. Com essas certificações, a produção brasileira de algodão mostra sua organização e compromisso com a qualidade, com certificação das fazendas, das usinas de beneficiamento e agora dos armazéns credenciados nos portos de escoamento da exportação de algodão brasileiro para o mundo. Todo o elo logístico, da produção até a exportação do algodão brasileiro, certificado. Isto é fantástico. Falando em exportações, o Brasil exportou 62.200 toneladas de algodão até a segunda semana de agosto de 2023. O volume embarcado já se aproxima do total exportado em agosto de 2022, que foi 62.800 toneladas. A colheta da safra 22.300 avança na Bahia com 61%, Goiás 73%, Maranhão 60%, Minas 60%, Mato Grosso do Sul 84%, Paraná completou, São Paulo praticamente completou a colheta e Mato Grosso 60% e Piauí 90%. Total Brasil colhido até o presente momento 62%. E o beneficiamento em torno de 25% do volume colhido, ou seja, 25% do algodão brasileiro já está beneficiado. Minas Gerais. O algodão em Minas Gerais foi comercializado durante a semana na casa de R$ 143,67 a rouba de pluma para um algodão tipo 41.4, já com ágio Proalminas e Posto Indústria. Mas eu vou dizer uma coisa para você, viu? É, se você quiser colocar propaganda sua aqui nesse programa, olha, eu vou dizer um negócio, você vai ter um resultado bom demais, senhor. É isso mesmo, é facinho, facinho, senhor. Você pode entrar em contato com os meninos ligando o telefone deles. O livro da Bíblia, Efésios, com sua ênfase no plano maravilhoso de Deus de incluir os gentios em sua família. Lembra que distinções étnicas nada significam para Deus e nada devem significar para o povo de Deus. Uma vez que Deus reuniu pessoas de todas as origens étnicas em sua igreja, nós cristãos devemos acolher afetuosamente uns aos outros, com humildade, graça e amor, a despeito das diferenças étnicas. Na igreja, a identidade de cada um é definida por sua fé em Cristo. Esse devocional faz parte do plano de estudos Salvos pela Graça, um estudo de Efésios do aplicativo Bíblia.com. E assim a gente finaliza o seu paracatural com esta mensagem, agradecendo a sua participação, a sua atenção e o seu compartilhamento também do nosso conteúdo. Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acorda de manhã para prozear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região, com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.